Os 10 mandamentos do youtuber e a crónica chama-se extremamente desagradável, ok? Portanto, provavelmente vamos ter que ver isto com um bocado de sentido, não é sentido crítico, mas irónico, ok? Vamos ter que ver a coisa com sentido humorístico, ok? Eu não sei, eu não sei o que é que há aqui dentro, eu não vi reato nenhum a isto, eu não vi o vídeo, garantos, prometo. Não estou a fazer figas em lá nenhum, extremamente desagradável para eles, a opinião deles. Ah é? Ah, ok, então pronto, então isto é diferente, isto quer dizer que para eles é considerado extremamente desagradável? Opa, então eles foderam-se, mano, os comentários para este vídeo estão desativados. A partir do momento em que tu fazes isto, mano, é porque, é porque, sei lá, mano, é estúpido, mano, isto é mau sinal, isto é mau sinal, ok. Vamos ver, vamos ver, a cara da menina parece-me atrasada, mas é. Oh, espera aí, estes eram os fontes que eu ia comprar. Pense nisso, Amanda Stewart daria uma ótima youtuber, tem boa projeção de voz e tem aquele cabelo. Eu resolvi viajar pelas páginas dos youtubers mais populares, ainda estou a recuperar, e aproveitei para redigir os 10 mandamentos do youtuber. Primeiro mandamento, o youtuber deve ser parco a adjetivar. Aprendam agora com o mestre Dark Frame. Tirei o primeiro contacto aqui com o Rio de Janeiro, eu vou ver como é que é a cidade lá fora, vai ser bem louco. Dark Frame aterrou no Brasil e acha que vai ser bem louco. E aí é brutal e vem aqui uma caixinha, o que é isto? Rock in Rio VIP, e aí é muito louco. Muito louco, e o que terá mais Dark Frame para nos dizer? Mas é, o quarto é muito louco, olha só, é muito grande. Muito louco, mesmo quando sai para o festival, Dark Frame mantém a sua coerência, podia começar a dizer que as coisas eram espetaculares, brutais, incríveis, sei lá, um top, que também está na moda, mas não. Vejam só, até parecem formigas. Está a ser muito louco mesmo, portanto acompanhem os próximos vídeos, porque eu vou mostrar muita mais coisa. Nos próximos vídeos ele vai voltar a dizer que é muito louco, mas afinal de contas, o que é que este youtuber foi ver ao Rock in Rio? Um urinol. Sim, ouviram bem, foi ver um urinol. Como é que isto aqui é, tem o Rock in Rio aqui? Isto é um urinol, quando nós fizemos, e as necessidades, e tem um ecrã. É, meu, é estranho. Cada vez tem um ecrã, é um ecrã, para tu veres o Rock in Rio. Muito louco, e o mais engraçado, sabe, é que eu não sei quem está a cantar. O que é que interessa a quem está a cantar? Uma pessoa vai daqui para o Rio de Janeiro, para o Rock in Rio, está num urinol super tecnológico, não interessa quem está a cantar. Bem, contemplando uma paisagem do Rio de Janeiro, quando saiu do urinol. Interessa-me mais o urinol, do que a pessoa está mesmo a relatar esta, como é que ela chamou isto? Crónica? Whatever. I mean, yeah, realmente é um bocado estúpido. Tipo, qual era o objetivo dela? E ainda só vamos no primeiro? Foda-se, já estou farto de ver isto, mano. Ainda só vamos no primeiro, já estou farto de ver esta gaja, meu. Qual era a intenção dela? Qual era a intenção dela ter feito este vídeo? É que ela parece uma atrasada, mano. I mean, uau, és locutora na Antena 3, uau, parabéns. Uau, realmente tens uma vida de sucesso espetacular. Tem piada, não tem? Ganha a fama, uau. Ok, Antena 3, está bem. E quem és tu mesmo, pera, quem é que é esta gaja? Ficamos num 57. Joana Marques. Joana Marques, epá, pena a nossa. Mesmo aquela pessoa que eu também não admiro muito, que é o Dark Frame, ou whatever, qualquer um deles. Realmente, pá, eu respeito mais ele do que a ti, isso é difícil. Isso é difícil. Rá, 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 rádio, rádio o quê? Ok, whatever. Para não dizer que ela está a falar de um youtuber como se fossem todos. Também é verdade, também é verdade. Mas ok, vamos ver. Segura, Inol. Dark Frame diz o seguinte. Uuuuh, olha só, meu. Isto aqui é muito diferente de Portugal, a sério. É muito diferente. Claro que é muito diferente, mas se é só para ver coisas diferentes, bastava-lhe ter ido a maçamar. Bom, Dark Frame não estava sozinho no Rock in Rio, ouviamos ali outra voz no urino. Oh, mano. Tipo, a sério, eu já estou a falar de ver isto. Isto é muito estúpido, meu. Eu pensava que era, tipo, irónico, estás a ver? Mas não, a minha ida está mesmo a falar a sério. What the fuck? Tipo, isto é muito mau, mano. What? Oh, mano. Tipo, o que é que diz... Inol era um outro youtuber, ele foi com o Window, o que nos leva ao segundo mandamento. É o Window. Não é o Window. Window é o que a tua cara parece, meu. É o Window. Window, ok? Ao menos, informa-te. E vê, pelo menos, um vídeo dele, que eu liso o nome dele ao início, ok? Portanto, o youtuber deve gritar muito e sem razão aparente. Primeiro o mandamento da rádio. Temos que falar assim. Parece que temos um dildo na boca, o caralho. Amor de Deus, meu. Primeiro o mandamento da rádio. Temos que parecer uns atrasados a falar. Amor de Deus, meu. Os gás viam ganhar uma vida, mano. Cuidado com o volume do rádio agora. Como é que é, meus putos? Com vocês é... Window! Espero que isto do YouTube dure para sempre. Porque se um dia este miúdo tem uma entrevista de emprego, vai ser esquisito. Não é por não ter habilitações. Isso, ok. É porque se lhe perguntou um nome, ele vai responder. Window! Eu não tenho para usar o vídeo, mano. Que eu estou... Isto é... O que eu tenho a fazer rir? É que é, mano. É, uau. É fixe. Fixe. Mano, uau. Brutal. Está lá, mano. O ponto está lá. Nice. Terceiro mandamento. O YouTuber deve fazer partidas. Ou trollagens, como lhe chamam agora. Vejam só esta coisa giríssima que o Sarcásio aprontou. Esta caixinha traz três bombinhas de Moxar e eu vou pôr as três no quarto dele. Vai ficar tudo tão concentrado lá dentro e com tanto calor. Quando ele chegar, ele vai quase vomitar, se não vomitar mesmo. Vai ser uma trollagem. Uau. Faz para que vomita. 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 Pera. Vocês estão ouvindo esta gás? Já matei palmas. Pera, olha. Vocês estão vendo esta gás? Já que ia bater palmas. Pós, pera comigo. Ela está a ti. Só espero que este vídeo tenha visualizações e que toda a gente veja. Por cá, não tenho a trejar uma merda e ninguém vê isto. Mano, foda-se. Eu já estou forte de ver isto, mano. Três minutos. Ainda faltam cinco, meu. Isto é tipo tortura, mano. Isto é tipo tortura, meu. É sério. Ok, eu vou ver mais um mandamento, mano. Se para mim não fizer sentido, eu não consigo ver os dez. Não consigo. Sou uma merda mais achada. E o youtuber são provavelmente as únicas pessoas, para além do Nuno Graciano, que ainda acham graça apanhados. Ah, apanhados não. Trollagem. O que nos leva ao quarto mandamento. O quarto mandamento. O youtuber deve utilizar novas designações para coisas que sempre existiram. Como, por exemplo, abrir caixas, que agora é unboxing. Nuno Agonia é um senhor, já adulto, que usa um boné à menina de tunecas e passa o dia a fazer unboxing de cenas diversas. No fundo, é o contrário dos funcionários das lojas, não é? Eles perguntam, quer que embrulhe? E o Agonia pergunta, quer que desembrulhe? E as pessoas aparentemente querem. Estou ansiosa pelo Natal. Isto não faz sentido, meu. Fazer unboxing de piugas. Adoro caixinhas e sei que hoje vai ser top. Este é aquele momento em que o X-Hato corta a nossa caixinha. Quer dizer, não é bem a caixinha. É fita isoladora. Estão prontos? Vamos lá. Primeiro que tudo, aquela abordagem no Nuno naquele vídeo é bastante assustadora, ok? Este é o primeiro ponto. Mas eles também pegarem, enfim, estão as duas partes um bocado assustadoras, ok? Tipo, da caixinha. E é a parte em que o X-Hato corta a caixinha. Quer dizer, não é caixinha, é fita isoladora. Estão prontos. Este, este, este passo à frente, ok? Vamos continuar. Este vamos continuar, ok? Vamos continuar. É quando você vê malta a abrir caixas. Porquê que não vão para uma fábrica, não é? A ver ali na linha de montagem. Ah, mano, não sei. Ah, o meu estado é muito treino, mano. Eu fico, eu estou a ficar... Eu estou a ficar mal, mano. Eu quero, tipo, fazer pontos de... Eu quero fazer, tipo, paralelos à cena e não consigo, mano. Tuber deve comportar-se sempre como se tivesse 11 anos, mesmo quando já tem 43. E tu... Ai, meu Deus, eu vou continuar. Eu não vou pausar. RicoFazeres. Como é que é, maldinha? De aqui com vocês é RicoFazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de Need for Speed Payback. Não é fácil falar assim, maldinha. Vou passar a usar isto para chamar um público mais jovem. RicoFazeres é um senhor na casa dos 40. Também usa bonés com bonecada e faz vídeos sobre gomas ácidas. Deixa-me acrescentar aqui um dado interessante que é ele trabalha no metro. Também descobri. Também descobri. Não é incrível? Tem muitos que fazeres. Tu podes conhecer o teu ídolo no metro. É verdade. Mas pronto, sempre... Oh, mano, isto é tão estúpido, meu. Isto é tão estúpido, mano. A sério, isto é muito mau, mano. Isto é muito mau em diferentes aspectos, mano. Isto não se diz, mano. Ouve, isto não se diz, mano. A sério. Isto não se faz, meu. O homem é dos poucos que mantém o trabalho que tinha, mano. É assim, eu não conheço o RicoFazeres. Eu o conheço como figura pública. Mas não o conheço pessoalmente. Nunca falei com ele. E também não conheço a história dele. Também nunca me interessei. Pelo menos na altura em que eu não via youtuber. Quando toda a gente viu o RicoFazeres. Agora eu não sei como é que está o público-alvo dele, etc. Mas eu nunca segui muito. Nem nunca vi praticamente nenhum vídeo dele. Mas, mano. É de louvar. Tipo, um gajo fazer vídeos. Toda a gente sabe que demora tempo. E que precisas de cabeça para editar um vídeo. E para estar a gravar, etc. E fazer live streams. E mesmo assim mantens o teu trabalho, mano. Digo já. É de louvar. E esta gaja, mano, nem pensa nisso. Tipo, esta gaja está no trabalho dela. Está no trabalho dela. A falar mal das outras pessoas. Do que as outras pessoas fazem. E que para ela está errado. Ou seja. Eu preferia conhecer o meu ídolo. A trabalhar no metro. Do que conhecer o meu ídolo. Que trabalha numa rádio. E fala mal das outras pessoas. Eu digo que já. Preferia mesmo. Amém. Eu disse que não pausava mais o vídeo. Mas é impossível que não pausares este vídeo. Porque se tu vis este vídeo. Do início ao fim. Sem pausares. Tu provavelmente chegas ao final. E precisas de dormir tipo 16 horas. Para o teu sistema. Começar a conseguir processar a informação. Como deve ser. Porque isto é mal, mano. Isto é muito mal. Isto é muito mal, meu. Tenho pena só estar a ver este vídeo. Duas semanas depois de isto ter viralizado. Porque isto já está aqui há algum tempo. Mas para eles desviralizam só no início deste ano. Enfim, bora lá. Sendo assim. Eu acho que ele está apresentado. Podemos passar ao próximo. Sexto mandamento. O youtuber deve relatar os momentos mais entusiasmantes do seu dia. Mesmo que eu... Este é o teu momento mais entusiasmante do teu dia. Já estás a ler o título da crónica da outra gaja. Não vai dizer palha. Eu só nem consigo lembrar o que é que ela disse, mano. O ponto alto seja ir ao continente fazer compra. E... Acabei de comprar ali no continente o quê? Sétimo mandamento. O youtuber deve ostentar todo o tipo de objetos de luxo. Sim, sim. Sobretudo os que não lhe pertencem. É um Ferrari Califórnia 2011. É um Ferrari, pessoal. Ferrari, caralho! Vão dizer que na vossa vida vocês nunca sonharam de conduzir um Ferrari. Ter um Ferrari. Ser o vosso carro, o Ferrari? Como assim, pessoal? Como assim? Anda-se respeito. Se houver crianças a ouvir, digo-vos agora, miúdos, não vão nisto. A melhor forma de garantir um Ferrari continua a ser o futebol. Ou então o tráfico de droga. Verdade. Ou então, trabalhar aonde? A gente sabe. Na Antena 3. É espetacular. É um trabalho de sonho. Dá-vos muito dinheiro. E também vos dá boa cultura. Oitavo mandamento. O youtuber deve alinhar em desafios idiotas que ninguém lhes propôs. Foi difícil escolher apenas um. Há muitos. Mas este não é mau. Quem nunca sonhou tomar banho de batata frita. Opa! Eu vou encher a minha banheira de batata frita. Eu vou encher a minha banheira de batata frita. Pronto. Vamos continuar. E agora, onde é que estão as bruffles? Tadam! Incrível, não é? Olha, eu confesso que nesta... Se calhar é a minha banheira. Mas deve magoar, não é? As batatas, as caras que proporcionam isto. Eu preferia Nutella. A esclata. Temos que fazer um dia destes para sermos jovens. Para fosse com Nutella, o doce e o salgado. Ai, mano, a miúda tem sempre uma cena a mais a dizer tão estúpida, meu. A gaja tem sempre uma cena a mais para dizer, mano, é sempre estúpido, meu. Para sermos jovens. E, ah, mano, és mesmo velha, meu. Tipo, a sério. Filma e depois lhes dizes-nos como foi. Nono mandamento. O youtuber deve mostrar que também tem sentimentos. É isso. Mostra, Wante, mostra. Eu sou um ser humano. Eu não consigo atender a toda a gente. Eu, às vezes, recebo tweets. Mano, tenho saudades do Wante assim, mano. Com o cabelo assim. Neste spot. Digo já. O Wante nunca vezes os meus tweets. O Wante nunca me respondes. O Wante nunca falas isto. O Wante nunca falas aquilo. O Wante nunca me dás atenção. Pessoal, exigem muito de mim. Põem muita pressão em mim. Pressão que nenhum ser humano, pelo menos emocional como eu, aguenta. É, pá. O Wante já estou com uma lágrima. É o canto do Wante. É que o Wante é um ser humano emocional. Ele só queria ser um youtuber e ser feliz. E estão sempre a pressionar-lhe. A pressionar-lhe. É como se trabalhasse nas finanças. É horrível. É horrível. Passamos ao último mandamento. Vamos a isto. A décimo mandamento. E talvez o... Conseguimos chegar ao último, meu. Eu não acredito. Eu no 1 minuto de vídeo. Eu nos 2 minutos de vídeo já estava a querer fechar, estás a ver? Mas vá, conseguimos chegar ao fim. Já é bom. Yes. Gimme, gimme. Gimme, fucking gimme. Como é que é? Essa gaja e uma atrasada. Isso o diz, **** da **** que pariu. Se o quer ganhar fama a falar mal dos outros Tiagox 2. Ai, a f*** de fogo, mano. Ai, meu Deus. Podia ter sido um bocado mais calmo, ó, Knais. Estás a ver? Ai, a mãe, Knais. Obrigado pelo... Obrigado pela donation, mano. Eu vou pôr no vídeo, mas vou ter que dar o PIP na cena. Estás a ver que é para depois não sermos alvos. Estas fantásticas personagens, figuras públicas estão aqui. Vamos embora. O mais importante, o youtuber deve viver sempre com a mãe. Para que ela assegure a sua alimentação. Voltamos então ao pobre Wante. Vejamos o que lhe aconteceu. O meu corpo começou a falhar por minha causa. Porque desde que eu vim para a casa, Para esta casa aqui, a casa dos youtubers, Eu comecei a ter menos atenção à alimentação. Comecei a desleixar-me um bocadinho mais. Para ser sincero, comecei tipo... Antes eu comia uma refeição completa. Depois eu só comia tipo um arroz com tipo almôndegas festarianas. E era só isso. E depois durante o resto do dia não comia mais nada. Que flagelo, que flagelo. Eu também não sei quanto a vocês desde que saí de casa. Ei, dá-me um beijo. Obrigadão pelo osso, meu. Ei, pessoal, nós estamos aqui em Riacho. Mas assim vamos partir para o Fortnite, está-se bem? Portanto, brigadão, bem-vindos ao stream. E espero que curtam, iam? Mas os pais nunca mais fiz uma refeição decente. Tem sido esparguete com atum. Passi logo a cividade agora. E aproveitando a presença de Daniel e tal. Tem sido esparguete com atum. De manhã à noite. Ajudem os youtubers, por favor. Sejam sensíveis, enviem-lhes, sei lá, um taparoeiro com famas. Tipo. Isto é um bocado... Isto é um bocado... Como é que eu ia dizer? Isto é um bocado irónico. Porque eles estão numa tentativa de se integrarem no YouTube. E estão a falar mal dos youtubers. Que são aqueles que provavelmente mantêm esta merda viva. Mano, é sério. Isto é gravíssimo, mano. Falaram-me tão mal deste vídeo. Mas eu nunca pensei que o vídeo fosse tão mal, mano. A sério. O primeiro a falar muito mal deste vídeo foi o meu Cota. Foi o primeiro a pedir para eu reagir a isto. E na altura não reagir porque não ia fazer stream de reacts. Mas a sério. Eu tenho pena estar a ver isto só agora. Porque já houve boé da gente a reagir a isto. E eu só vi agora. Mas... Enfim. Isto é estúpido, mano. Isto é muito mal. Isto aqui é horrível, mano. Esta sócia, coitada. Esta sócia é... Meu Deus. Enfim. Pessoal, eu nem vou dar... Eu nem é preciso dar a opinião final no vídeo, né? Porque já todos vimos o que é que é isto. E acho que todos vocês conheciam. Portanto, só deixar aí ao pessoal. A live streaming é na Twitch. E passem por lá. Se curtiram, está-se bem? Se vocês já há uma opinião sobre este vídeo. Comentem aí abaixo. Ok? Deixem like ou deslike. Ou melhor, deixem like neste vídeo. E deslike no vídeo. Neste vídeo que vai estar na descrição. Está-se bem? E... 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 Guardem-se bem. Abraço. Peace. Jornada 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 Jorn